Se você é pastor ou pensa em se tornar um pastor ou pastora, então preste atenção neste vídeo. Você é pastor e anda insatisfeito com a sua convenção? Chega de sofrer! Somos uma convenção diferenciada na assistência eclesiástica e espiritual extremamente importante nos dias de hoje. E nosso objetivo é ajudá-lo no seu crescimento ministerial e fortalecer o seu pastorado. Por isso, a Conebim vai ajudar você a ter seu ministério reconhecido e ser um pastor credenciado com todas as prerrogativas legais. Ao se filiar na Conebim, apoiaremos você na legalização da sua igreja ou ministério, fornecendo as ferramentas ministeriais e eclesiásticas necessárias. Aqui na Conebim, você vai receber toda a documentação ministerial, tais como credencial, certificado de ordenação, consagração, reconhecimento, ata do ato eclesiástico, bem como todo o respaldo que você precisa para que o seu ministério seja devidamente reconhecido e regularizado. Estamos ainda com dezenas de cursos, incluindo o de pastor, pastora, como o nosso filiado terá acesso e cursos gratuitos para ajudá-lo a transformar seus obreiros. Prepare-se para mudar de vida com a assistência oferecida pela Conebim. Conosco você tem a garantia de que seu ministério seguirá pelo caminho certo. Seja um filiado Conebim e comece a mudar de vida hoje mesmo!